É a sua casa, você tem muitos gastos, né? É conta de água, de luz, alimentação. Agora, imagine uma casa que atende 200 famílias. Eu estou falando da Associação Donos do Amanhã, que há 17 anos, dá suporte a crianças e adolescentes que estão aí na luta contra o câncer, oferecendo, gente, além de um espaço confortável durante o tratamento, cestas básicas, leite e a suplementação alimentar necessária para que esse processo seja encarado de maneira mais leve. E para manter a associação funcionando a todo vapor, eles contam com a ajuda de muita gente e a sua ajuda também é muito bem-vinda. Não é assim? Já sabe o toque, né? O Momento MacDia Feliz de hoje, a gente vem até o Donos do Amanhã, aqui no bairro de Jaguaribe. Vou te mostrar o Donos do Amanhã. Vamos comigo! Eu tenho aqui, teu nome? Raíssa. A Raíssa está aqui fazendo atendimento, sempre acolhendo. E olha quem está descendo ali, estou chegando, chegando aqui na hora. A Cristiane Lemos, não é isso? Cris, ela que representa, na verdade, faz parte da gerência administrativa aqui do Donos do Amanhã. Vamos contar para quem está em casa, na verdade. Eu já conheço um pouco mais a profundo o Donos do Amanhã, nunca estive aqui. Porém, já conheço. Quem está em casa, o que é o Donos do Amanhã, Cris? A sua essência é amor, né? Amor por essas crianças carentes com câncer, que vêm de todo o estado da Paraíba para se tratar em João Pessoa. Então, aqui na nossa casa, no Donos do Amanhã, eles encontram amor, carinho, acolhimento, compreensão e tudo o que eles precisam para tornar mais tranquilo esse tratamento que para eles é complicado. Deixa eu dar um testemunho aqui, na verdade, que ela fala... Eu contei, ela falou várias vezes a palavra amor. E aqui, eu tinha dito a ela quando eu... Agora há pouco, aqui eu disse, essa casa passa paz, a gente sente paz. Não falei isso, a gente sente paz aqui nessa casa. E essa paz, que na verdade, são mais de 200 crianças que precisam, através dos familiares, de ter paz, tá? Ter tranquilidade para brigar nessa luta desenfreada contra esse mal que é o câncer e vocês oferecem paz. O pai de uma criança que tem paz, ele tem tranquilidade para poder pensar, para poder acolher, para poder acalentar a criança. E vocês fazem isso em mais de 200 crianças, não é isso? Com certeza. Hoje nós temos 206 crianças cadastradas conosco, né? Sendo assistidas pela Donos do Amanhã. Cada uma com a sua peculiaridade, mas todas elas com extrema necessidade de acolhimento e que a gente dê para eles tudo. Alimento, amor, carinho, roupa, calçado, casa, né? Eu estou falando na TV que para se tornar um super-herói, não precisa ter arma, não precisa ter capa, não precisa ter super-poder. Precisa ter... vou repetir a tua palavra. Qual é a palavra? Amor. Precisa ter amor. E ao ter amor, você pode fazer, olha... Deixa eu mostrar aqui, está na mão da Cris aqui, ó. Isso aqui da direita é um sanduíche Big Mac, no evento que vai ser realizado no dia 27 de agosto em todas as lojas McDonald's do Brasil e aqui na Paraíba, em todas as sete lojas que tem quatro em João Pessoa e três em Campina Grande. Ó, você pode adquirir o seu Big Mac por apenas 18 reais, pode fazer a aquisição agora mesmo, agora, não precisa esperar para o dia do evento, não. Adquira já agora na loja Sonho Doce, como também aqui na sede do Donos do Amanhã, que fica aqui em Jaguaribe, vamos dizer o endereço. Exatamente, Avenida Capitão José Pessoa, número 1097, Jaguaribe. Telefone 3242-2710. Espera aí, vamos repetir o telefone agora. Atenção você, vai nesse telefone. 3242-2710. Se preferir, o WhatsApp 99683-9992. Pronto, o telefone, eu vou repetir o WhatsApp, porque através do WhatsApp, o pessoal pode mandar o QR Code, pode mandar o Pix, pode mandar a forma de pagamento e você vai, na verdade, adquirir o seu Big Mac antecipado. Não precisa esperar chegar o dia do evento, tá? Resumindo, toda a aquisição, repeta o Zap. Zap 99683-9992. Ao adquirir o Big Mac, esse ano, né, toda a arrecadação vai para um projeto de continuidade, que é o projeto Nutri, né? Nutri 2. É a aquisição de suplemento alimentar, porque a gente entende que uma criança bem alimentada, bem suplementada, ela suporta melhor o tratamento, evitando interrupções por conta de imunidade baixa. Então, ano passado foi o maior sucesso e esse ano a gente está repetindo a dose. Então, vamos repetir a dose? Esse ano, Mac Dia Feliz, hein? Mais uma edição, estou contando com você. Adquira já seu Big Mac por apenas 18 reais. Se deliciar com hambúrguer, nunca teve um sabor tão especial como esse aqui, que você, na verdade, vai degustar. Você vai se tornar um herói, né? Ajudando crianças, são mais de 200 crianças sendo assistidas. Então, vamos fazer parte dessa história, vamos se tornar um herói, tá? Adquira já seu Big Mac. Esse é o Dono João Manhã esse ano. Momento Big Mac, a gente está aqui na TV Tambaú e direto de Jaguaribe. E eu estou esperando você. Já adquiriu o seu? Vem pra cá, ajuda, faz parte. Pra ser super-herói, precisa só de uma palavra. Qual a palavra, Cris? Amor. Mac Dia Feliz 2022. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Tudo. A loja que vende mais barato o ano todo. Eu já reforço aí o convite do Erli, da André. Vem que sábado tem um Mac Dia Feliz especial e você já pode aí adquirir o seu ticket. Está antecipado. Agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco tem um quadro... A gente vai para o intervalo e no próximo bloco tem um quadro. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco tem um quadro.